Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra ouvir Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Canta com a gente, afirma o dia Pra onde é que eu vinha 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 Eu não falo Determina a alma Música Quando eu perguntei Desacreditei, foi, foi Nem me ouvia, só dizia vá E que já não dava mais Joga o nozinho em cima, vem com a gente Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe a flor e se quiser ficar E que anuncia quando a chuva, a chuva E só porque eu achei que estava tudo bem Eu errei, eu errei, eu errei Brigas de casal Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá gente? A gente tá muito feliz de estar aqui hoje Muito obrigado FM Dia E quem tá curtindo, joga a mãozinha em cima e dá um gritão Pra gente sentir a energia de vocês Vem!